Nem mesmo o calor e a fila imensa desanimaram centenas de pessoas que aguardavam ansiosas a tão sonhada bicicleta. Além das crianças, os pais também não conseguiam esconder a alegria de participar da quarta maratona Meu Pai é o Papai Noel. Mais uma vez, 300 pessoas, entre homens e mulheres de Catanduva, se inscreveram na maratona e muitos participam pela primeira vez. Primeira vez que você está participando? Primeira vez. Por que você decidiu participar? É bom, é gostoso participar, fazer o Papai Noel pelo meu filho, dar uma bicicleta para ele, é gostoso. E ele está bem feliz? Tá, muito bem. Você acha que vai dar conta de pedalar a cidade inteira aí? Vou, vou, se Deus quiser eu vou sim. Vai oi ele ainda. Esse ano nós tivemos uma mudança, nós priorizamos quem nunca foi. Então nós deixamos vagas, as iniciais, para quem nunca foi. E para a nossa surpresa, deu mais ou menos a metade. Nós estamos com mais ou menos 150 novos Papais Noéis e 150 Papais Noéis que já tiveram outras oportunidades. E as mulheres também participam. Primeira vez que você está participando da maratona? Não, é terceira. Como que foi os outros anos? Eu gostei, foi bom. Deu para acompanhar o pessoal? Eu, deu para acompanhar. E as bicicletas, para você mesmo, para o filho? Não, são para nós, para quem mora em casa usar. E é legal participar? É legal. Dá para cansar um pouquinho? Mais ou menos. Vale a pena? Vale a pena. Olha, nós estamos no quarto evento, meu pai é o Papai Noel. As pessoas, para participar, tem que ser maiores de 18 anos e ser pai. O projeto inicial seria só para pais. Porém, no primeiro ano que nós fizemos esse projeto, houve uma mãe que disse que ela era o arrimo de família, que ela não tinha um companheiro e que os filhos queriam a bicicleta. E então, nós abrimos para mães arrimos de família. Então, pais ou mães acima de 18 anos podem participar do projeto Meu Pai é o Papai Noel. Como que será a roupa esse ano? Ela foi alterada também. Esse ano, nós temos a meia, o meião, a bermuda vermelha, uma camiseta listrada em verde e vermelho, um colete verde, o gorro. O gorro também vermelho com os acabamentos em verde e vermelho. E é de bicicleta que os 300 Papais Noéis prometem levar a alegria e o espírito natalino pelas ruas da cidade a toda a população. Eu gostaria também de complementar que esses percursos, eles têm passeios que saem dos bairros. E depois os Papais Noéis se dirigem para o centro da cidade. E termina com o culto ecumênico, no dia 23, que é um atrativo a mais, além do sorteio de brindes. Lembrando que segunda-feira, dia 6, também tem o trenó, a chegada do trenó na praça. A chegada do Papai Noel com o trenó, esse ano também, na Praça da República. Então tem o trenó com o Papai Noel todas as noites.